Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Qual foi o tempo que você demorou pra conseguir fazer piada com a sua separação, por exemplo? Você precisa... Você coloca muita... Não só você, mas a maioria dos humoristas coloca muita coisa da vida, né? Muita! Nos shows. A gente costuma brincar que o humorista tem inveja da desgraça alheia. Porque a gente gosta de fazer piada com as nossas próprias desgraças. Então a gente fala que quando o humorista fica doente, ai, droga, ele ficou doente antes de mim? Droga! Ele tem mais piada pra fazer sobre isso! Então, quando aconteceu a separação, os meus amigos falavam assim, agora que ele faz um solo. Agora vai sair um solo! E quando que eles já conseguiram fazer esse tipo de brincadeira com você sem você ficar... Ou não é um problema pra você? Ah, não é. Não, não é. Não é. Desde o início não foi um problema pra mim. Então, enquanto eu fiquei... Eu fiquei mal um mês. E aí, nesse um mês, eu não fiz show. Eu fiz um show que eu tava fisicamente mal, porque eu tava sem conseguir comer e tal. Então eu cheguei aí pro show e daí as minhas amigas que fazem show comigo falaram, ó, faz o tempo que você conseguir. Né? A gente faz normalmente de 15 a 20 cada uma. E aí elas falaram, faz o tempo que você conseguir, a gente segura o resto. Mas você precisa tentar voltar. E eu fiz oito minutos. Eu fiz oito minutos, não tava me sentindo bem. Saí, elas seguraram a onda. Mas nesse dia mesmo eu já comecei a fazer piada. Eu já subi no palco brincando disso, fazendo piada com isso. E três meses depois eu gravei um especial pro Comet Central já rindo disso. Ah, que eu acho que eu vi... O da meia de abelhinha. Não lembro se você tava de meia de abelhinha, mas eu vi um que você brincou dele pegar as coisas da casa de você. Sim. E que foi um que você até fez uma piada sobre pornografia também. Ah, sim, que eu gosto de consumir filme. É, mas que pra mulher não dá muito certo, porque... Porque a gente presta atenção em outras coisas. Mas é uma verdade, porque tem essa coisa de, ah, mas a indústria pro homem... É, porque a gente olha o filme e fica olhando, cara, essa unha desse cara, ele não é mecânico, tá com a unha limpa. Então não funciona pra gente como funciona pra mim. Mas eu gosto. Eu gosto de verdade, eu consumo de verdade. Ao contrário do Belinsky, viu Belinsky? Eu consumo, eu gosto de consumir. Não tenho problema nenhum com isso, de, tipo, ai, mas... Eu acho que a gente precisa tirar esses tabus, assim, de... Ah, porque esse tipo de filme... Porque tem muito isso agora. A indústria que quer agora fazer filmes femininos. Porque, ótimo, eu entendo que tem esse outro olhar. Mas eu também gosto dos outros, dos antigos. É porque talvez a gente goste de tipos diferentes de filme. Não a produção diferente, o tipo diferente. De repente gosta mais de ver o sexo oral, o outro gosta mais de ver... Enfim, aí vai de cada um. Ah, a pessoa consome, né? É, consome. Ou conta que consome ou consome escondido. É as duas possibilidades. Tem bastante gente que consome. Mas tem gente que realmente tem uma... Não gosta e pronto, beleza. Não sei se não pesquisou o suficiente até achar algo que lhe agrade. Ou se tem toda aquela coisa... Ah, não, pornografia. É algo do demônio só. Sim. Mas eu espero que, aos poucos, as pessoas tenham mais liberdade com o assunto. Que possam não só se conhecer melhor, mas conhecer o assunto melhor. Porque a gente começa a descobrir coisa. Coisa que você não sabia, que você não usava, que você não tentava, que você não... É muito difícil isso, né? Porque, às vezes, a pessoa não tem liberdade com o próprio parceiro de conversar. Ah, vamos tentar isso aqui? Ah, eu gosto assim, eu gosto assado. Não fala, fica vivendo uma coisa... Ah, tipo, ele faz assim, deve ser assim, então... Né? E, às vezes, é muito foda. Porque, às vezes, a pessoa fazia de um outro jeito, mas ela conheceu alguém e daí ela mudou. E aí, quando ela conhece você, na verdade, ela tá fazendo aquele novo jeito porque ela acha que esse novo jeito é o que agrada. E você queria o primeiro jeito. Então, é só um conversar. Tipo, ah, eu prefiro assim, eu prefiro assado. Eu gosto desse jeito, faz mais assim, faz mais assado. E você sempre foi aberta com esse tipo de assunto, assim, nos seus relacionamentos? Não. Não. Não era. E também nunca encontrei alguém que me oferecesse essa liberdade, sabe? Sempre sentia meio que um... Não era julgamento, mas era um... Um pudor, talvez. Não sei se pudor, mas uma coisa meio como... Tipo assim, a gente faz, a gente não fala sobre. Hum... Sabe? Tipo, isso não é... Isso é uma ação, isso não é um assunto. Sabe assim? Aham. Então, por exemplo, o meu ex, por exemplo, quando a gente já, enfim, já há muito tempo junto e começa a ficar mais espaçado, né? Quando eu tinha qualquer reclamação no sentido de, ah, poxa, faz tempo que, não sei o quê. A resposta que eu tirava, tipo assim, ah, mas daí você também me cobrando, eu não tenho... Eita! Já vinha logo na defensiva. Falava, eita, caralho, mas assim, se eu não falo que eu tô com vontade, eu sei o que que eu faço aqui, que eu deixo um recado no espelho do banheiro quando embaçar, eu não tô entendendo o que é pra fazer. Então, é muito ruim quando a pessoa não tem essa liberdade com o parceiro, pra conversar, né? É. A gente fala ao mínimo, assim. Se você não sente essa abertura, pô, já foi podada ali de cara. Não, e a pessoa estiver pelada, você não pode falar? É verdade, né? Pô, a pessoa tá te comendo e você não pode falar pra pessoa. É, isso é muito estranho, a noção de intimidade das pessoas é bem estranha, né? É, isso, com aquela pessoa, tudo bem, você não precisa... Tem gente que não consegue conversar sobre o assunto com outras pessoas, tudo bem. Mas com o teu parceiro, com a tua parceira... Deveria ser... Né? Você não tem essa liberdade? É, claro, ninguém vai chegar com uma semana de namoro super falatório do que é o que não é, mas é uma intimidade que a gente vai construindo, que vai aprendendo do jeito do outro, do jeito do um, né? Não tem como não conversar. Eu acho muito estranho. Hoje eu vejo e falo assim, nossa, que errado que tava. Que bom, né? É, que errado que tava. Como é libertador você poder falar e acertar os ponteiros com a pessoa, sabe? Você ficou casada quanto tempo? Sete anos. E antes dele teve algum relacionamento longo, assim, também? Eu tive, bom, com o pai da minha filha, né? Acho que fora esse foi o mais longo que eu tive. Foram esse de sete, com o pai da minha filha de três. E depois tive um namoro de um ano. E aí, assim, algumas ficadas um pouco mais... Espaçadas. Espaçadas. Tipo, ficava quatro meses com a pessoa, às vezes cinco meses com a pessoa. Não chegava a virar relacionamento, mas... Eu nunca fui ficar ficando muito, sabe? Você sempre foi do namoro, assim? É, mesmo que não fosse o carimbo de namoro, né? Mesmo que não fosse o nome dado, mas era uma coisa mais... Quando você gosta de alguém, você naturalmente vai ficando mais tempo com a pessoa. É, e eu não tenho... É muito engraçado isso, eu não tenho olho fora. Não tenho. As meninas me zoam muito com isso, porque, assim, eu tava casada ainda na época, a gente viajava fazer show, e aí a gente chegava no hotel e ela falava assim, Nossa, você viu o fulano? Tava olhando pra Cris. Eu, que fulano? O que vocês tão falando? Eu nem vi fulano. Nem sei quem é. O de branco, eu falava, mas tinha alguém de branco lá? Não sei. Eu não olho. Eu bloqueio. E não é nem por... Ah, é puritana. Eu realmente... Eu desligo o radar. Eu não tô procurando, eu não tô interessada, eu não tô... Então, não me diz nada, entendeu? Tipo, conhecer... Nem quando você se sente insatisfeita por algum motivo. Não, porque se eu tiver insatisfeita real, eu vou embora. Enquanto eu estou lá, é porque eu ainda tô acreditando que aquilo tem jeito. Se eu não estiver acreditando que tem jeito, eu falo, muito obrigada, não tem jeito, beijo, tchau. Você dá um aviso prévio, assim? É, a gente sempre dá, né?